O final de semana foi marcado por louvor à Nossa Senhora de Fátima. Fieis vieram em caravanas de várias partes do país e lotaram a Capela das Aparições no Recreio, na Zona Oeste do Rio. Foram realizadas missas, oração do terço e a tradicional procissão. A capela é a única réplica perfeita do mundo, do Santuário de Portugal. A devoção à Nossa Senhora de Fátima teve origem em Fátima, uma cidade de Portugal, e no dia 13 de maio de 1917, na ocasião, três meninos, Lúcia, Francisco e Jacinta, tiveram a visão de Nossa Senhora pela primeira vez. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.